E nesse vídeo, vamos jogar mais uma cópia super legal de Garten of Bambam Só que hoje vai ser Horrors Bans 6 Olha só isso galera, esse aqui é Horrors Bans 6 com novos personagens super legais Olha só isso aqui galera, esse personagem vermelho que está aparecendo aí pra vocês O nome dele é o Rabon E esse branco aqui ó, que é a versão da Bambalena, o nome dela é Rabonalena E a quantidade de novos monstros super legais que vai aparecer nesse vídeo Será que eu vou conseguir escapar de Horrors Bans 6 com novas perseguições e todos esses novos monstros Vamos descobrir nesse vídeo Porque agora galera, você vai aparecer no meu vídeo Olha só aqui galera Todo mundo que está aparecendo no meu vídeo Foi todos os inscritos do canal que deixou o like e comentou emoji de coração E todos eles estão aparecendo nesse vídeo E se você também quer aparecer no próximo vídeo É só fazer duas coisas A primeira é deixar o like no vídeo Então clica no gostei agora E comenta emoji de coração Que eu vou te escolher pra aparecer no próximo vídeo Igual a todo mundo que está aqui na minha tela Então bora lá galera Você já deixou o like, comentou emoji de coração E agora eu vou apertar o play Vamos lá mano Qual será o primeiro personagem que vai aparecer Olha, é o Sharp É a cópia do Sting and Flea doido Olha, ele está falando pra eu fazer alguma coisa Beleza E ele falou pra eu seguir o Rabão Que é esse personagem aqui galera Olha só Ele já falou assim ó Me siga O nome dele é o Rabão Olha só Que bicho feio Parece até o Bambam da Shopping mano Então vamos clicar no botão E vamos lá né Fazer o primeiro desafio Será se vai aparecer um monstro agora doido Vamos ver hein Então fica aí Rabão Cuidado pra você não me atacar Porque eles fingem ser nosso amigo galera E depois correr atrás da gente Então vamos que vamos Lá pro final do corredor Olha só Tá verde Será que é o Jumbo Josh que vai aparecer O Jumbo Josh da Shopping hein doido Olha só Ele ficou parado lá ó Ainda bem que ele tá parado Beleza O que é que tem aqui ó Tem uma porta que está trancada Será se vai sair alguma coisa daqui de dentro Eita maluco Então se prepare galera Pra sair correndo doido Porque senão É sebo nas canelas Porque algum monstro vai aparecer Ó cheguei aqui ó Rabão Certo Vou fazer um minigame Ok Eu tenho que decorar o personagem Certo Olha só A cópia do Xerife Toidster Só que é o Xerife Toidster da Shopping Beleza Ele pediu pra eu descobrir Qual é o personagem que acabou de aparecer É claro que é esse aqui galera Ó É claro que é esse Boa Acertei né Essa foi fácil Vai abrir essa porta É isso É isso mesmo doido Abra a porta Então vou pegar aqui o cartão E vamos embora Vamos embora Oh O que Olha isso ali maluco Galera Tem um monstro me olhando Ah não Será se ele vai me perseguir Então se prepara pra correr É maluco Porque ele ó Ele tá ali ó Olhando pra mim ó Eita pega Saiu correndo Ele saiu daqui Ele tá aqui Não tá Beleza Vamos ficar olhando pra trás Uau Não Como assim Ah Trocou Galera Olha só O Rabão está aqui Só que a cópia do Xerife Toidster Está ali Então isso significa que o Rabão Ele vai me perseguir Será Vou atrás dele ó Vou bem pertinho Não me mata Beleza Tu vai correr atrás de mim né Não me pega Nesse instante ele é meu amigo Só que agora ele é meu inimigo Então se prepara Cê é bunda as canelas Mete o pé Vai Bora Bora É mesmo Lá vem ele O bicho foi malvado Tá correndo Ele tá querendo me atacar Sai fora Rabão Uau Uau Corre pra cá Uau Opa 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 Eita Pega Na hora certa maluco Eu consegui escapar dele Cheguei aqui de novo No shopping Certo Próximo desafio Olha só aqui doido Mano Olha isso Galera Ele falou que eu tenho que coletar alguns vidros Eu não sei aonde né Mas olha só isso aqui ó É o Xerife Toadster da shopping Maluco Olha ele tem até um chapéuzinho Mano Quem gosta do Xerife Toadster Porque ele nos ajuda Deixa o like e comenta aí galera Tropa do Xerife Toadster Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegar os vidros né Que o Sharp pediu Cliquei no botão Ele ficou pra trás Ok Chegamos nessa outra sala Isso Cliquei aqui no botão Abriu a porta Uou Tá tudo escuro Tenho que ter cuidado hein Uou doido E agora Está tudo escuro Uou Eita pega Ligou a luz Eu tenho que ir até o final então Então vamos até o final Não tem nada ali atrás Não tem Beleza Tem várias comidas aqui na parede Eu acho que é de algum personagem Que está com fome Ó Ligou aqui também Beleza Aí tem uma porta ali ó Tem uma porta Isso aqui galera Parece um espelho Mas não é não ó Aqui é um botão E a porta vai abrir ó Olha só Eita Maluco Olha só Cheguei nessa sala Onde tem Alguns barris de Gilvânio E tem uns monstros presos ali galera Olha só Eu não vou nem chegar perto Porque senão Eu vou de F Olha só aqui ó Que top Esse monstro aqui Maluco É um monstro azul galera Que tem só um olho na cabeça Então vamos que vamos Fazer o que ele me pediu Que é coletar alguns vidros Eu acho que é isso aqui ó É isso? Ah não está pegando Como assim? Vamos ver ó Eu acho que eu tenho que pegar isso aqui ó Eu acho que é isso Ó É isso mesmo Wow What? Vamos ver se tem alguma coisa aqui véi Wow Ó Peguei Oh So it you Fish I heard that they told you what to do Good luck Boa sorte Ah Apareceu ali ó Olha só galera Eu acho que é a mãe deles ó Eles estão com fome É por isso que tem aqueles sanduíches ali na parede Porque aqui é a mãe E ali dentro da jaula são os filhos E ela está querendo alimentar todos eles Então vamos coletar aqui ó Esses copos né de vidro Beleza? Coletei dois Eu tenho que coletar cinco se eu não me engano Três com esse Ok Vamos mais um Quatro Fica faltando só mais um Onde será que está o quinto copo secreto mano? Eu já peguei em cima da mesa Já peguei ali do lado Então vamos Ó Está aqui ele ó Bom ó Peguei Peguei Coletei Coletei Fala meu Deus Mano que susto Eles escaparam doido Eu tenho que correr Então agora se prepara para correr Beleza galera Voltem aqui E só falta mais um copo de vidro Para eu coletar Da última vez Eu levei uma jumpscare muito grande mano Eu levei um susto muito tremendo Então agora se prepara Coloca sebo nas canelas do pé de pano Pocotó Porque agora nós vamos correr hein Olha só Todos eles Eita pega Não 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 Vixe 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 Ah Ah Eita Me pegaram de novo mano Boa galera Voltei aqui mano Só que agora eles não vão me atacar não hein Vou pegar logo esse vidro aqui ó E olha só Só falta mais um Agora seus bichinhos feitos Vocês vão me atacar vão Ó Eles estão presos ainda Vamos esperar um pouco velho Porque eu vou ter que correr rápido hein Opa 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 Agora sim Eles saltaram Eles saltaram Estão vindo Olha só ali dois Na boca deles Muito gigante Com o olho na cabeça Não vão me pegar Perseguição maluca Vamos 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 Quase lá Quase lá Eles estão vindo Eles estão vindo Boa Beleza Consegui escapar Eu falei pra vocês Que eu ia conseguir Como assim Eles vieram atrás de mim Maluco Não acredito nisso Eles subiram Vieram junto comigo Bom galera Último copo Então vamos embora Agora dessa vez Eu não vou esperar eles não ó Vamos embora logo velho Porque da outra vez Eles correram atrás de mim né Então vamos logo aqui Pra plataforma E vamos voltar pra lá Pra saber qual é a próxima missão ó Dessa vez eles não vieram Beleza Da outra vez mano Eu escapei E eles vieram Simplesmente em cima da plataforma Aqueles olhudão malvado velho Pronto Cheguei aqui ó Eita Opa Eita pega Alguma coisa aconteceu Ligar a luz Ligar a lanterna Ligar a lanterna Ó Peguei o cartão Vixe maluco Está tudo escuro Ele spawnou um cartão azul Então significa que eu tenho que ir Em algum local que tem né Uma porta azul Eu peguei o cartão Beleza Ali galera Quando eu cheguei A energia acabou Parece até que ele não Não pagou a conta de energia Olha só Ele não pagou a conta de energia Essa foi boa hein Ó Agora sim Vou vir pra essa sala Abrir aquela porta azul Com o cartão azul Que o Stiggy Flea E o Stiggy Flea E o Stiggy Flea Que você da Shopping Me deu né Então vamos que vamos Cheguei aqui nessa outra sala Onde tem aqui ó Alguns barris velho E isso aqui é suspeito hein Derramaram ketchup aqui no chão Vixe O que será que vai acontecer agora Meu Deus do céu Olha isso aqui ó Ketchup E ketchup E olha só Quem está aqui ó Party room Então é uma festa Então eu vou pra festa Clica Abriu Vou pra festa É uma festa mesmo ó Olha só isso aqui ó Let's party O Rabon Olha só isso aqui ó Eat cakes Dance Dance Eita pega Olha isso Rabonalena Ah Não 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 Ela vem me atacar aqui ó Eita doido Eita Galera Aquele bicho Ele não deixou passar não ó Eu vou ter que correr pra lá então ó Vamos 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 pra festa Ela tá vindo É pra cá É pra lá Uou Pra cá É pra esse lado É isso É isso É isso mesmo Boa Consegui escapar Liguei a alavanca O que que tá acontecendo Opa A luz A luz Ficou balançando ó Será se foi a porta que abriu aqui Foi Vamos ligar isso aqui ó Ai não Tá ligado já Opa 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 Não vem não hein Não vem que não tem Não vem que não tem Cadê ela Tá pra ali Ó Tá aqui ela ó Eita galera Eu tenho que Eu tenho que abrir essa porta aqui com certeza ó Tem alguma coisa que eu tenho que ligar desse lado Só tenho que tomar cuidado Ó Tem um fio aqui ó Opa Tem que tomar cuidado Ah Mete o pé Mete o pé Mete o pé Mete o pé Eu tenho que ligar isso aqui ó Como que eu ligo? Como que eu ligo o gerador mano? Ó Backup Eu tenho que ligar o gerador Pra abrir essa porta Ah Eu acho que eu tenho que ir pro outro lado ali ó Eu acho que eu tenho que ir lá pro começo É isso Ainda bem que ela ficou pra lá Ok Aí eu vim pra cá ó Eu vim dali Certo Essa porta Está fechada Employed online Então isso significa que eu tenho que fazer o que maluco? Olha só aqui ó Tem uma porta ali daquele lado Tem uns armários aqui E ela está protegendo A eletricidade está ligada Espero que ela não me veja Rabona Lena Ó Aqui está ligado Opa 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 Fica aí Fica aí Fica aí Mete o pé Sai correndo Voadão Olha ela vem atrás de mim O que eu tenho que fazer maluco? Está tudo ligado ó Aqui que tem a festa ó É isso Mas eu não estou conseguindo ligar isso aqui ó Eu tenho que ligar esse gerador galera Cadê um botão? Não tem botão aqui Let's party Beleza Ah Já sei Deve ser galera Aquele Aquela luz Que ficou balançando Deve ser isso Vamos vir para cá ó Opa Está ali ela ó Eu acho que é Porque aquela luz está balançando Então quer dizer que aquilo ali é um botão mano É isso Opa 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 Sai fora Sai fora bicho feio É um botão Ah 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 Cadê ela? Ela está ali Não vai para lá Isso Vamos Agora Dá certo Agora dá certo ó Por isso que está balançando ó Ó Por isso que está balançando Aqui ó Não é um botão mano Não é um botão Eu pensei que era um botão ó Mas não é Não é um botão Deve ter alguma coisa aqui dentro do azar mario Deve ter alguma coisa aqui dentro Vamos ver se tem alguma coisa aqui Nada Ó Tem um solitário aqui ó Não tem nada aqui Aqui também não Todos os armários Não tem nada Eita pega Deve ter algum botão Véi Ó Mãe eletricidade Liguei aqui a alavanca Uma E as outras três estão ligadas também ó Essa aqui está ligada Essa aqui está ligada O que que eu tenho que fazer aí Mano só me resta uma coisa para eu fazer aqui galera ó O botão está verde Lá está tudo ligado Então era isso que ele pediu para eu fazer Ligar lá a eletricidade Porque lá galera Tinha acabado a energia ó E o botão ficou verde Boa É isso mesmo Ah mano E eu pensando que tinha que fazer alguma coisa ó Mas não O botão já estava verde Era só voltar Agora sim ó Voltei para cá E apareceu os filhos dele ali ó Tem os Stinger Flynn Menino ali ó Bebê O que O que Aqui Aqui Sai fora bicho Sai Ah 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 O que O que O carrinho saiu O carrinho saiu E agora Fiquei preso Fiquei preso O carrinho saiu galera Ah É aqui ó Que eu estou vindo O carro está aqui ó Graças a Deus que estão vindo atrás de mim Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Aqui é o local onde eu vim Será que Eu liguei a energia É 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 Atrás de mim Doido Eu tenho que escapar delas então galera Os filhos do Stig Do Stig Enfim lá Da Shopping ó E o O A cópia do Sheriff Toad Você está aqui ó Boa Consegui escapar com o meu amigo Sheriff Toad Ele veio atrás de mim velho Literalmente Uou Cheguei Que Caiu Hã Que que deu errado ali Maluco Uou Cheguei nessa sala Bom dia Você dormiu bem? Vem aqui Vem aqui o que? Olha Eu estou dentro do ônibus Dentro do ônibus Com a cópia do Sheriff Toad Da Shopping O Rabon está falando Ah ele está lá do lado ó Pare agora mesmo Ok Go Go Ah Estamos dentro de um ônibus Saindo É uma alucinação dele galera Olha isso que legal ó Ele está ali no meio das montanhas Doido Ha ha Que topzera Gostei Gostei Se você não deixar o like ainda Deixa o like aí ó Tem 5 personagens aí dentro do ônibus O Rabon O Sharp Aquele lá que é a cópia do Sheriff Toadster E também o outro que só tem um olhinho bem pequenininho ó Aí nas montanhas indo Cuidado pra não bater hein Vocês sempre batem o ônibus Ó subiu Rabon 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 Orra Eita Uou Você é louco Bixi 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 doido O Rabon virou o Eve O Rabon galera Ele deu um soco no Sharp Uou o ônibus caiu Todo mundo topou O ônibus vai bater Não Olha O ônibus vai bater O ônibus vai bater Não Olha Destruindo Mano No final galera O Rabon ele vira O Eve O Rabon ele dá um soco no No Sharp Que é a cópia do Do Sting and Flea E o ônibus depois Ele capota em todo mundo É destruído Mas eu acho galera Que o Horror Buns 7 Que eu vou trazer pra vocês No próximo vídeo Vai ser nas montanhas hein Eu acho que vai ser mano Então se você não quer perder Horror Buns 7 Se inscreve no canal Aí mano Deixa o like E comenta em mãos de coração Pra você aparecer No próximo vídeo Do Fábio Dark Beleza? Porque amanhã eu volto com vocês E tu bate aqui na minha mão Valeu É nóis E fui